Cancelar Ouvir e sofrerias por mim Não aguentarias de ouvir E sofrerias por mim A história que eu tenho Não é minha de todos nós Não sei se podes ouvir É o grito da tristeza Não sei se podes ouvir É o grito da tristeza São armas, são armas, doenças, doenças É fome, é fome Preciso me esconder Pra viver feliz Seguir em frente com a vida Pra viver feliz Seguir em frente com a vida É demais sim Aprendi a sonhar Fazer a diferença com o que eu tenho Mas não sei porquê Está difícil Quando eu durmo Não quero acordar Porque sei que novidades não terei Quando eu durmo Não quero acordar Porque sei que novidades não terei Por vezes tento levantar mas pergunto porquê Minha vida está uma ruína, eu vou perdendo a fé Por tanto mal que tenho visto não confiei em ninguém Por isso vivo confinado e não preciso de alguém A falsidade tomou conta do que era verdadeiro Os sentimentos mais profundos tornaram ligeiros O amor que era de bola hoje paga-se por dinheiro A pandemia da mentira diz o mundo inteiro Quando eu durmo não quero acordar Porque sei que novidades não terei Quando eu durmo não quero acordar Porque sei que novidades não terei Quando eu durmo não quero acordar Porque sei que novidades não terei Quando eu durmo não quero acordar Porque sei que novidades não terei